Oi, gente! Eu tô aqui pra mostrar os meus exercícios que eu faço todas as noites. Vocês vão ver que é bem simples, bem fácil. Todos vocês vão poder fazer. Igual aquelas mulheres fitness que fazem aqueles vídeos. Então, você pode também fazer aqueles vídeos de seus exercícios pra ficar com o corpo bem saudável, barriguinha trincada, bracinho, tudo em ordem. Vocês vão ver que é fácil. Vamos primeiro colocar a câmera aqui. Primeiro passo. Ok, câmera posicionada. Vamos amarrar o cabelo. Pra dar aquele ar de fitness, né? Que somos. Gosta muito de malhar. Faz exercício, fica bonita. Né? Brasil, verão chegando. Vamos lá, coleguinhas. Preparadas? Ok, que eu estou preparada. Ok, uma. Duas. Última, última. Última, só. Drei. Ok. Eu disse que era fácil, não disse? Depois eu passo outro step pra vocês. Beijo. Espero que tenham gostado. Dá um clique se gostou. Ok? Vamos lá. Tchau.